Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo e hoje trazendo para você o quarto vídeo falando do WhatsApp GB no iPhone. Tem gente que ainda pergunta, tem gente que ainda vai lá no comentário porque pula o vídeo, adora pular o vídeo e deixar o comentário lá falando como que é isso de WhatsApp GB. Galera, o nome do programa, o nome do aplicativo é o Atuzi, beleza? Vou entrar aqui ó, preferências do Atuzi. Mas o WhatsApp GB e o Atuzi é o mesmo desenvolvedor. Se eu entrar aqui no Safari e eu vou abrir aqui e vou digitar Fowad Hadeb, que é o nome desse cara, desse desenvolvedor aqui, Fowad Hadeb, é o mesmo desenvolvedor do Atuzi e também do WhatsApp GB, entendeu? Então a galera, WhatsApp GB para iPhone, não sei o que, galera, é o mesmo desenvolvedor. Então se você entrar lá na App Store ou se você entrar na Play Store, você vai se deparar com o mesmo nome do desenvolvedor lá, beleza? Então, mostrando aqui para você a saga, isso aqui já é o tanto de pessoal, o tanto de gente que já entrou em contato comigo aqui para adquirir o eSign, para poder instalar o WhatsApp GB e aqui também nós temos o grupo VIP aqui ó, com mais de 300 pessoas aqui dentro do grupo VIP que adquiriram conosco o WhatsApp GB, o eSign, né? Para poder fazer funcionar o WhatsApp GB e aí o certificado. Se você tiver afim de adquirir o certificado conosco, o link está no primeiro comentário fixado aqui deste vídeo, beleza? O quarto vídeo aí, a saga de vídeos aí apresentando as funções do WhatsApp GB vai continuar e hoje nós vamos entrar aqui em outros complementos porque o primeiro vídeo foi falando de privacidade, eu mostrei aqui as funções, depois eu entrei no segundo vídeo em proteção, só tem esse pouquinho e complemento dos status. No terceiro vídeo eu falei do complementos para chat, todos os vídeos estarão linkados aqui na descrição do vídeo, beleza? Descrição do vídeo você vai encontrar os vídeos e no primeiro comentário fixado você entra em contato comigo, é direto comigo, não tem secretária, não tem robô, não tem bot para você conversar não, você vai conversar com o Tony Júnior, mas você só vai me chamar se você quiser adquirir o certificado para instalar o Atuzi. Qualquer outro tipo de dúvida você deixa aqui no comentário do vídeo. Então, depois eu fiz aí o complementos para o chat e hoje eu vou fazer o Outros Complementos, certo? Se você não é inscrito no canal, chega na gravadora, clica nesse botão vermelho, carimba a sua inscrição, afinal tem vídeos novos toda semana, certo? Então vamos lá em Outros Complementos. Aqui em Outros Complementos, já vamos começar aqui na primeira parte, chats fixados e limitados. Então tem ali, fixe mais de três chats. Se você estiver utilizando aí o seu WhatsApp, você pode ver que você só consegue fixar três chats, mas aqui eu posso fixar quantos chats eu quiser. Então eu tenho três ali, posso fixar mais um, mais um, mais um, posso fixar quantos chats eu quiser ali, que não dá nenhum problema, beleza? Beleza, esse aqui é um dos recursos aí do WhatsApp GB, né? Do Atuze. Interface de bloqueio de arquivo, chats bloqueados. Então tá aqui, posso tocar aqui em mais, adicionar aqui qualquer um desses números aqui e colocar bloqueio neles. Pressione demoradamente os chats no modo de exibição arquivo para bloquear os bate-papos arquivados, o que significa que o bate-papo bloqueado não será movido de volta para a lista de bate-papo. Quando receber uma nova mensagem, você pode gerenciar bate-papos bloqueados no botão superior direito, na visualização de bate-papos arquivados. Na verdade, até o WhatsApp teve uma atualização, certo? Que agora você consegue arquivar por padrão as conversas, então você pode entrar aqui no WhatsApp, você vai nas configurações e você pode manter, no caso, as conversas arquivadas. Entrar em conversas, depois aqui ativar esse botão de conversas arquivadas, as conversas permanecerão arquivadas quando você receber novas mensagens. Na verdade, o WhatsApp já fez uma cópia disso, propriamente que já era uma função que vinha aí do WhatsApp GB, do Atuze. Beleza? Aqui nós temos logo abaixo aqui a lista de grupos, é um botão, isso é opcional, lembrando que aqui neste vídeo eu mostro as configurações que eu uso, mas aí você pode definir se você vai ativar ou não esses botões aí nas suas configurações. Página padrão, grupos ou transmissões. Adiciona um botão na barra de navegação para abrir uma lista de todos os seus grupos. Abrir imagem com um toque. Eu vou entrar aqui, posso tocar aqui numa imagem e ela abre com apenas um toque. Beleza? Opções de novo chat. Ao tocar no botão novo chat, será exibido um alerta com a opção de inserir o número de telefone para mensagem no WhatsApp, sem criar um contato para ele. Cara, essa função aqui é uma função que deveria ser padrão no WhatsApp desde quando ele foi criado. Porque não é possível que você, para mandar uma mensagem para uma pessoa, você tenha que criar um contato, colocar ele na sua agenda de contatos. Então, se eu estiver aqui na tela inicial, eu toco aqui no lado superior direito no lápis, e aí ele vai me dar a opção de selecionar um contato ou inserir um número. E aí eu consigo colocar aqui o país, o 11, o DDD e colocar aqui um número de telefone para que eu possa abrir um chat sem a opção de criar um contato novo no meu WhatsApp, na minha agenda de contatos. Beleza? Deslize para deletar o chat. Você pode deslizar aqui, da direita para a esquerda, ele vai aparecer um botão de deletar para você excluir aí a conversa. Deslize para informações de contato. Substitua o novo marcar como lido, deslizando para a direita no chat por informação de contato. Mesma coisa, podemos aqui deslizar, e aí você toca informações e entra direto na conversa, aqui nas informações de cada contato. Beleza? Botão apagar chats. Adiciono um botão de apagar na lista de chats quando o menu editar, é selecionado para apagar o chat. Então, eu posso tocar aqui em editar, e aí ele vai mostrar aqui para eu selecionar, e eu posso tocar ali no botão apagar para poder deletar os chats. Ok? Grupos, transmissão, selecionar tudo. Adiciono um novo botão no selecionador de grupo, para selecionar e desmarcar todos os contatos. Isso também ignorará o limite de 256 contatos. Nota! Pode não ser possível adicionar mais de 256 membros em um grupo do servidor, mas você pode tentar, porque é uma limitação do próprio WhatsApp. E aqui, para finalizar, logo aqui embaixo, o tamanho do recado. Aumenta o tamanho do recado de 139 para 256 caracteres, e aí na hora que você vai digitar aqui o seu recadinho, você vai colocar aqui o seu recado, aí você pode digitar aqui até 256 caracteres, ao invés de apenas 139. Beleza? Então esse aqui foi o quarto vídeo mostrando os recursos do WhatsApp GB do Watuzi. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, é só o começo, paz, e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!